Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu gostaria de falar um pouco sobre um post que eu fiz no meu blog marcioacabe.com.br. O post é o futuro da educação. Eu falei sobre o prêmio que o Sugata Mitra ganhou no TED. O Sugata Mitra fez alguns experimentos na Índia de autodidatismo. Ele colocou um computador na parede e ele foi avaliar o quanto as crianças aprendiam sozinhas, apenas em grupo, com o computador conectado na internet. E o resumo da ópera é que ele criou um projeto chamado Escola na Nuvem, onde ele coloca todo o conteúdo, todo o aprendizado que ele teve, quando ele descobriu que as crianças podem aprender de uma forma livre, de forma autodidática, a partir de desafios, de perguntas desafiadoras. E como eu conecto essa conversa com o marketing digital? Eu já organizei centenas de cursos de marketing digital, mas eu confesso que eu sempre ficava incomodado porque eu via que as pessoas não aprendiam, não colocavam em prática. O que eu descobri na minha reflexão é que a gente leva esse modelo de educação para a vida inteira, então as pessoas continuam como adultos seguindo o mesmo modelo de aprendizado, que é o modelo professor ensina e aluno aprende, mas na hora de praticar muitas vezes não colocam em prática. E ao mesmo tempo eu estou muito envolvido com o conceito do movimento maker e eu fui conhecer uma casa chamada Casa de Makers, eu fiz um vídeo, um post muito legal também, onde o aprendizado acontece através de desafios. A própria criança ou adulto coloca um desafio, um projeto e ele mesmo executa. Então qual é a minha proposta relacionando com o marketing digital? O melhor jeito de aprender marketing digital seria através de desafios. Então os cursos que existem, sejam online ou presenciais, por que eu não acredito nesse formato? Porque eu não acredito que você vai assistir um monte de vídeo ou vai assistir um monte de aula, ficar oito horas em um curso direto de marketing digital e você vai sair fazendo. Na verdade o ideal é você aprender fazendo. E a minha proposta esse ano é que a gente, que você participe dos encontros, porque eu acredito que mais do que um curso é a mentoria, é o acompanhamento. Então no lugar de você fazer um curso único, é você estar, participar de um grupo colaborativo de ensino, aprendizagem e projetos. Então isso explica também parte do conceito da Elementa, que é um grupo de profissionais de marketing digital que eu estou organizando esse ano. Ok pessoal? Então fica essa dica, se quer aprender marketing digital, vamos aprender em grupo e na prática. Um abraço e até mais. Eu got the camera angle wrong in that one, it's just amateur stuff, but what she was saying, as you could make out, was about neurons, but her hands were like that, and she was saying, neurons communicate. At 12. So, what are jobs going to be like? Well, we know what they're like today. What's learning going to be like? We know what it's like today, children pouring over with their mobile phones on the one hand, and then reluctantly going to school to pick up their books with the other hand. What would it be tomorrow? Could it be that we don't need to go to school at all? Could it be that at the point in time when you need to know something, you can find out in two minutes? Could it be a devastating question, a question that was framed for me by Nicolas Negroponte, could it be that we are heading towards, or maybe in, a future where knowing is obsolete? But that's terrible. We are homo sapiens. Knowing, that's what distinguishes us from the apes. Encouragement seems to be the key. If you look at Cook Pump, if you look at all of the experiments that I did, it was simply saying, wow, saluting learning. There is evidence from neuroscience. The reptilian part of our brain, which sits in the center of our brain, when it's threatened, it shuts down everything else. It shuts down the prefrontal cortex, the parts which learn. It shuts all of that down. Punishment and examinations are seen as threats. We take our children, we make them shut their brains down, and then we say, perform. Why did they create a system like that? Because it was needed. There was an age in the age of empires when you needed those people who can survive under threat. When you're standing in a trench all alone, if you could have survived, you're okay, you passed. If you didn't, you failed. But the age of empires is gone. What happens to creativity in our age? We need to shift that balance back. A casa de makers surgiu muito de uma inquietação como educador e proporcionar aos alunos momentos de livre experimentação. Ela surge para dar vazão a essa criatividade que as crianças ainda têm, antes de serem enquadradas no que uma escola tradicional proporciona, que é sentar na carteira, receber o conhecimento do professor como professor, como único detentor do conhecimento e responsável por transmitir esse conhecimento aos estudantes. Nós não nos chamamos de professores, mas no começo nos veem como professores, mas isso vai mudando, porque eles veem a gente parceiros mesmo de trabalho, pessoas que estão ali para ajudar e que não vão julgar pelo erro. O meu papel aqui na casa de makers é fazer uma ponte.